Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, olha só o que eu recebi agora, uma caixinha e me disseram que isso aqui é um presente pra mim e eu tava olhando aqui o remetente e o remetente é exatamente da minha esposa querida, da Vilma Scalise ela me fez essa surpresa, não sei o que tem aqui dentro e eu vou abrir junto com vocês, vamos abrir, vamos saber o que eu ganhei aqui? vamos lá, vou começar a abrir a caixinha aqui, vamos ver o que a Vilma mandou de presente pra mim, o que será, o que você acha que tem aqui dentro dessa caixinha? vamos ver, ai 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 ai, quem gosta de presente surpresa, eu adoro um presente surpresa, a Vilma mandou pra mim uma caixinha vamos ver o que tem nessa caixinha mágica aqui, vamos ver por onde que eu abro essa caixinha aqui, nossa vamos ver, tirando aqui as etiquetas e tá abrindo aqui a caixinha, tá escrito que é frágil, vamos ver o que que tem aqui vamos abrir aqui a caixinha, saber o que é que eu ganhei, o que é que tem aqui meu Deus, quanta fita adesiva aqui pra travar essa caixinha, deve ser muito especial o que tem aqui dentro né vamos fazer aqui, vamos abrir aqui a caixinha, tem um selo de segurança aqui, tirando aqui mais um lacre caramba, quanta coisa que tá abrindo essa caixinha, vamos ver, será que eu consigo agora? vamos ver o que será que tem aqui, vamos ver, ah, levantei uma aba caramba, hum, o que será que tem aqui, hein, vamos ver aqui, por onde que eu vou abrir essa caixa, hein, caramba vamos cortando as fitinhas, né, vamos cortando as fitinhas, vamos ver aqui, vamos ver aqui, 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 vamos ver vamos ver, nossa, o que será que tem aqui, ai, 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 que será que tem aqui nessa caixa, hein e aí, tá curioso pra saber, eu tô curioso, tô com receio de forçar um pouco mais, não sei se é coisa frágil eu vou, eu vou, ó, eu vou rasgar aqui esse papelão, ah, vamos ver, vamos ver, tô desmontando a caixinha aqui o que será que tem aqui dentro, ó, isso aqui eu já vou colocar no chão, vamos ver o que tem aqui dentro cuidado, 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 o que será que tem aqui dentro, nossa, desenrolando mais um pouquinho mais uma parte da embalagem vai pro chão, o que será que tem aqui, mais fita, mais uma parte da embalagem vai pro chão, mais fita, vamos cortar aqui a fita juntinho, opa, ai, 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 Roberto mais um pedacinho da caixa que vai saindo o que será que tem aqui mais um pedaço com a embalagem e ai, estão curiosos pra saber, eu tô curioso o que será que tem aqui vamos cortar mais uma fitinha aqui isso cortando mais uma fitinha com cuidado pra abrir vamos ver mais um pouquinho aqui mais um pouquinho aqui mais um pedaço da caixa eu consigo desmanchar vamos ver o que será que tem aqui mais uma fita pra gente cortar aqui, ó cortei mais uma fitinha vamos ver mais, abrindo mais aqui mais um pedaço de caixa aqui vamos ver mais fitinha pra gente cortar mais uma fitinha que eu cortei vamos desenvulhando aqui o que será que tem aqui vamos ver vamos ver opa, tá quase chegando lá hum, a embalagem nossa, quanta coisa hum, o que será que tem aqui, hein um símbolo aqui da mão, né vamos ver vamos abrir junto o que será que tem aqui vamos ver vamos ver tão curioso tá curioso, tá curiosa eu tô tá na expectativa eu tô vamos ver vamos abrir aqui levantando aqui levantando aqui ah, uma caneca olha uma caneca mais uma caneca vamos ver abrindo aqui vamos vendo aqui o plastiquinho vamos descartar o plastiquinho olha, personalizada que da hora deixa eu ver aqui vamos ver vamos desenrolar vamos desenrolar nossa, que linda adorei, adorei, adorei olha só em primeiríssima mão pra vocês, ó uma caneca de reflexologia pra mim e ainda a minha esposa da Vilma vamos ver o que tá escrito aqui, ó vamos ver vamos ler junto reflexologia um mapa ó um mapa dos pés um mapa nossa, que legal super da hora vamos ver os pontos aqui que bacana que da hora super da hora adorei a minha nova caneca minha nova caneca de reflexologia agora vou passar a usar mais usar esta caneca, né que bacana adorei, adorei adorei minha esposa Vilma sempre muito carinhosa comigo olha aqui, ó que da hora adorei você gostou? deixa um comentário aí que caneca legal da hora adorei sejam vocês aí bem-vindos com a gente aqui, ó caneca de reflexologia novinha pra mim valeu obrigado